Olá pessoal, eu sou o Mágico Carbonero do Rio de Janeiro e hoje vou ensinar a fazer uma figura muito graciosa de bola mania O ratinho, o ratinho, o ratinho Fazer um ratinho, muito fácil Basta comprar um pacote de bola tipo canudo ou canudinho em lojas de artigo para festa Uma bombinha apropriada para encher esse tipo de bola Eu vou encher aqui com a boca, mas é complicado, compra a bombinha que é melhor, eu estou acostumado Mãos à obra! Enche só um pouquinho, é assim mesmo, dá um nó E agora você terá que fazer três bolinhas mais ou menos iguais, muito fácil É assim, mãozinha vem, aperta, primeira bolinha A mãozinha vem, aperta, segunda bolinha E para terminar, mãozinha vem, aperta, terceira bolinha Aqui, agora você coloca para baixo assim as bolinhas E você terá que inserir essa parte aqui que é o corpo do ratinho Entre a primeira e a segunda bolinha como eu vou mostrar, tá bom? Ó, bem devagar, vai lá, insere E gira, 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 gira E aí está, um lindo ratinho, gostaram? Ah, você pode também agora pegar pilô, canetinha hidrográfica, marcador de DVD E fazer olhinho, dentinho, colocar o nome da criança para quem você quer presentear o ratinho Ah, e uma coisa, se a criança for muito pequenininha, não deixe ela brincar sozinha Fique de olho porque ela pode morder, colocar na boca, tá bom? Um olho no padre e um na missa É isso aí, espero que vocês tenham gostado E outro dia eu volto para ensinar a fazer o cachorrinho O cachorrinho, o cachorrinho Obrigado, até a próxima Tchau, tchau